Música Fala ai galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Aerotruck Dessa vez, tendendo a pedido, estamos de volta ai com o EAA Buzz Que ônibus lindo, cara Esse ônibus é muito lindo, mano Quem souber é o modelo, diga aí nos comentários Vocês que manjam Tudo em LED, bonitão, hein, cara Empresa NASA Legal, hein Olha o interior do Buzz Olha a luz em azul Deixa eu ajeitar aqui, pessoal Pronto Vamos lá, estamos saindo aqui de Guaratinguetá Fazer um viajão, hein, pessoal Viaje longa, cara 500 quilômetros Um baita do viajão, né, cara Pra voltar com tudo aí Pô, pena que não tem GPS o caminhão, né Bom, nós estamos transportando aí diretores, ó Isso é executivo, cara Um ônibus mais topzinho, né, véi Três toneladas, estamos indo para Goitacazes Rodoviária de Goitacazes Bom, a renda aí vai ser de 2.500, cara É renda ruim, né, cara 2.500 500 quilômetros, né, véi Mas, enfim Cadê? 14 horas de viagem, velho Bora, mano Ó mais um buzu aí, que legal Ó mais outro Bem bacana, cara Se vocês se pedirem, então tomo de volta aí com o... E-A-Bus Então aproveita já Eu vou deixar o GPS aí Porque o buzu não tem, infelizmente É o ônibus da empresa, né, cara Esse aqui não tem GPS Infelizmente Bom, pessoal Então ajuda aí, né, cara Já deixa aquele like aí, cara Voltamos com tudo Ó mais um buzu aí Os dadinhos balançando Bora, buzu Tá sofrendo, mano O que é que temos aí, cara? Curva Cara, tá pesado o mod, viu Mano São dois arquivos aí Foi mal lag Ó que bonito, cara Ficou Mas o mapa tá mais pesado que o normal, cara Tá 700 mega, velho São dois arquivos agora Tem um arquivinho que é o mapa Olha a iluminação que lindo, velho Ficou bonito a iluminação aqui Olha que legal, velho Show de bola Então, pessoal Vem dois arquivos aí, né, cara Vem o mod O mapa E vem um arquivo básico Esse arquivo básico tá pesado, cara 700 mega, velho Então, de vez em quando Vai dar um lag de normal Igual dá lá no mapa E a normal, né, cara Pra caminhões Fazer o que, né, velho Culpa do mod Tamo aqui na BR-116 Vamos pra trás do outro buzu, hein Ah, pessoal Opa, valeu, companheiro Valeu, mano Então, de mod Eu só tô usando o mod de trânsito aqui Óbvio, sem o mapa, né, velho Esses ônibus que vocês estão vendo aí Ó, tipo esse aí É já do modzinho que eu tô usando O mod de trânsito Eu vou ficar aqui na esquerda mesmo Que eu tô andando bem, cara Vou passar essa galera aí Então, eu tô usando os mesmos mod de trânsito lá do EA Que são mod de... Os carros brasileiros Vocês podem ver aí que tudo tem até as placas Tamo usando o... Outro mod de... Ó, Santana Outro mod de trânsito Que é pra caminhões No caso que é o... Opa, reduz um pouquinho aqui Ó, Fox Vai pra lá, cara Vai pra direita, mano Vai Obrigado Divisa de Estado São Paulo, Rio de Janeiro Então, o outro é de caminhões Que ele altera Os caminhões que aparecem no jogo, né, cara Muda o caminhão, a carga e tal E o outro Que é esse de ônibus Esses ônibus todos que vocês estão vendo aí Não é do mapa É desse pack de trânsito de ônibus Que é bem legal, cara Fica diversificado, né Pra saber, eu vou parar... Vou parar logo nesse posto aqui, hein Vou parar aqui pra abastecer Tem uma rodoviáriazinha aí, ó Nossa, a iluminação ficou muito bonita, cara, ó Pra quem gosta de viajar à noite Vamos pegar um trecho à noite aí Completar o tanque, boa Partiu Olha que legal essa rodoviáriazinha aqui Não é bem uma rodoviária, né, cara Mas tem vários ônibus estacionados aí Volta Redonda, Resende e Rio de Janeiro Show de bola, cara 400 quilômetros por aí Vamos fazer viajar à noite, pessoal Vamos chegar lá à noite, hein Diferente do uma pra... É a de caminhão Não vou ficar parando pra dormir, não Assim, tá Eita, tem que mudar de faixa Ferrou, vai, Megampassa Ufa Fazendo merda já, né Então, cara Que esses modinhos dão uma variada legal, cara Fica bem bacana viajar, assim Vários tipos de caminhões De ônibus, que é o principal, né, cara Ainda mais porque a gente tá jogando com o modo de ônibus Tem que ter um bocado de ônibus mesmo na estrada, velho Fica top Olha que lindo, cara Ficou muito bonito se ele iluminar só a noite aí A nova Ó, aqui o mapa já tá de boas, cara É só aí alguns pontos que o FPS baixa, mas é normal, pessoal Reduzir aqui Vamos descer essa serra Opa Deu uma raladinha ali Pô, o Buzo é muito top Ó, a luzinha Luzinha de cabaré De puteiro Só faltou ser vermelho, né Ser luzinha de maté Ó Parece Pô, o Buzo é top, cara Bem bonitão Mas é uma pena que Não tem a GPS, né Ó, o lagzinho Pô, aí você me atrapalhou agora, cara Baixou Pô, fez eu bater, cara Baixou o bruscamento ali, mas Voltou Bom, tá aí Pra quem gosta de viajar à noite Vai ter viajar à noite agora, cara Vou voltar pra direita Olha aí que legal Pô, faz tempo, hein Cara, eu nem lembro qual foi a última vez que eu trouxe aqui Doe a Buz Olha que delícia, mano Andar levinho Três toneladas, ó O limite da rodovia é 80, né, velho Mas Pô Ô, o caminhão não faz isso, mano Nossa, cara Eu tava de olho no velocímetro ali no GPS E eu não vi que o caminhão mudou de faixa, cara Quase eu ia matando todo mundo agora Olha aí, ó Esse caminhãozinho tanque aí, ó Tá vendo diferente? É do Do pack de ônibus De ônibus não, cara De trânsito de caminhões Tá legal, né, cara? Fica a diversidade boa Mas enfim, voltando aí ao tópico Eita Eu tenho que mudar Tá ruim de estressar, cara Depois eu vou dar uma conferida em tudo aí Passando devagar aqui no posto da PRF 30 30 km por hora Ó, já tem vários buzus apreendidos aqui, ó Caramba Aprendido não, né? Parado aí na Blitz, ó Ah, eu lembro dessa serra, cara Eu já passei no EAA, já Não à noite Olha que lindo, velho Ah, celular Cala a boca, peraí Pronto Esse celular aqui, esse comando de voz da Motorola É muito chato, cara Era só pra reconhecer minha voz Mas qualquer coisa relativa, mano Aí, tá, pessoal Ali o limite tava 80, né, cara? Mas, pô Ó a hora, velho Tamo de noite Tem quase ninguém na estrada Tamo levinho, mano Tem que aproveitar, cara Tem que andar bem mesmo Bom, e como o buzú tá ruim de estressar Eita, tomei muito Não, quase O buzú tá meio ruim de estressar Não tem muito trânsito agora Eu vou ficar invadindo as duas faixas aqui, cara Eu já aviso logo Vou ficar andando aqui pelo meio Antes que o nego venha com o enjoo aí, cara Aonde se essa serra aqui Vou ficar tomando as duas faixas mesmo Eu tô de olho ali no retrovisor Não tá vindo carro, não Pra tentar descer essa serra Com uma velocidade segura E constante, né, cara? Sem ficar pisando muito no freio Deixa eu ligar o farol alto, né? Não tem necessidade, não Olha essa curva, cara Vixe, mano Tem que parar pra estressar Pelo menos tá bem sinalizado, ó Tem essas tartarugas aí Pô pular olho de gato, né, véi? Eu quero sair logo dessa serra, cara Aqui a gente perde muito tempo Tem que ir devagar e tal Olha, ainda faltam 300 km, cara Olha, pegamos um pouquinho de trânsito Tentar ganhar um dinheiro, né, cara? Só temos 11 mil na conta Tamo pobrinho, cara Não, se bem que pra ter 11 mil na conta, né, cara? Não tamo pobrinho, não, hein? Pra você conseguir juntar 11 mil na conta Hoje em dia Tamo bem até, né? Aê, mano, acabou a serra Graças a Deus Precisa não de farol Tô enxergando tudo de boas 11 horas da noite Vou pegar essa saída aí Petrópolis, Terezópolis Tamo indo pra Goitacazes, né? Eu acho que é Rodoviária de Goitacazes, se não me engano Pô, a gente devia ir pra uma empresa, né, cara? Se a gente tá transportando diretores Tinha mais lógica Deve a gente ir pra uma empresa, né? Já que a gente sair de uma empresa Mas, enfim, né? Vamos deixar o pessoal na rodoviária E eles que se virem, mano Bota, achei ele que caminhar pra essa hora, hein? 11 horas da noite Vamos ver Vamos levar mais ou menos 4 horas e 40 de viagem E aí Vamos chegar lá de manhã já Tem muito tempo, cara Dá até pra dormir esse pau 10 horas pra chegar Não, vou deixar aí o GPS Pra vocês ficarem de olho no velocímetro E na distância que falta aí Caramba, mano 120, hein? Olha que buzul legal Tá bem iluminado Olha o chão Ó, amigão Sai na minha frente, cara Poxa, velho Eita, velho Fiz merda aqui Ó, mais um buzul, cara Agora que é hora boa pra viajar De noite, de madrugada Pouco trânsito Vou ficar aqui na direita Que tem pedaço Nossa, amigão Faz isso não, cara Aí vai matar Aí vai matar todo mundo, mano Cês viram? Abre a cara que o cara deu, velho 46 reais de pedagem Passa logo esse cara Tô confiando nele não, hein Falou, amigão A gente tem que pegar essa próxima saída A gente tem que pegar essa próxima saída Imagina Iteroi Vamos curtir um pouquinho a viagem aí, pessoal A gente tem que pegar essa próxima saída 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 E pra gente pegar essa próxima saída A gente tem que pegar essa próxima saída Tchau. 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 Bom pessoal. Tão chegando aí já hein? Curtiram a viagem. Cara. Bem bacana hein velho. O mapa ficou bem bacana cara. Ficou legal. Viajando à noite também. Ficou bacana também. montamos a 13 quilômetros opa, nossa mano que freada tem uma rotatória aqui iluminação pública bacana o mapa está bonito as ideias estão bem bacana esse trecho aqui eu não conhecia não olha lá olha que lindo posto rede flecha bom, já chegamos na cidade só que a rodoviária é antes da cidade do centro acho que não vai nem descobrir mas enfim né cara chegamos descobriu estacionar aqui lindo ônibus bom pessoal, é isso aí vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado da viagem estamos de volta aí deixe seu like adiciona os favoritos compartilha o vídeo e até o próximo valeu vamos ver aí ó excelente tudo de boas bom, deixa aquele like pessoal se não tiver muito like não tem o próximo episódio valeu falou não tem o próximo episódio